Oi gente, o vídeo de hoje vai ser mais ou menos legal, assim, vou contar pra vocês mais ou menos o que está rolando na minha vida, as minhas leituras, né, como é que está acontecendo aqui o meu ritmo de leitura, como é que está sendo esse final de ano, nesse caos de leituras que eu tô. Então assim, né, vim aqui com o meu cabelinho molhadinho, né, cheirosinho aqui pra vocês, pra me apresentar, porque eu sou a May do canal Mayreads, aqui estão as minhas redes sociais, lá eu falo sobre mais literalmente livros, basicamente, assim, em sua maioria, eu interajo bastante no Twitter, tô sempre lá olhando o que vocês estão postando, vendo as coisas novas, né, os rebuliços da comunidade leitora e as tretas e tal, as fofocas, a gente adora as fofocas, né, TikTok eu posto vídeo todos os dias lá, às vezes até mais do que um vídeo por dia, então assim, se liguem, porque tem bastante conteúdo vindo por aí, tá, então assim, atenção! E enfim, no Scoob eu sempre atualizo o que eu tô dando no momento, sempre atualizo as minhas leituras, então, pra quem já me segue lá no Scoob, já sabe da maioria dos livros que vão aparecer aqui, só que aqui, né, aqui eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo, porque eles estão em enganamento, o que está acontecendo na minha vida e vou explicar, falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, gente, então vamos logo pro vídeo, porque assim, ó, esse vídeo aqui eu quero fazer uma coisa mais rapidinha, uma coisa mais dinâmica, só mostrar, assim, os livros que eu tô lendo no momento, falar um pouquinho rapidamente sobre eles, pra contar pra vocês o que está acontecendo em minha vida. Assim, vamos começar com um livro que eu tô há muito tempo lendo e que, aliás, eu já falei sobre ele em outro vídeo de que eu estava lendo no momento, então assim, é um livro que está encalhado, literalmente, eu não tenho previsão de quando eu vou acabar, eu não sei, eu acho que só ano que vem ainda eu vou acabar ele, e olhe lá, porque eu realmente não estou nem um pouquinho na vibe dele, eu estou no final do ano, eu tô cansada, minha cabeça tá assim, a mil, né, acabou as aulas, finalmente, eu vou me formar, ainda bem, e aí, né, eu tô meio cansada, eu quero ler coisas assim, mais fáceis, e quanto mais fácil possível, porque eu não quero ter que pensar muito. Então esse livro aqui, eu tenho que ler pensando, então assim, ele realmente vai ter que ficar pro ano que vem, e é isso aí. Esse livro em questão é Mulherzinhas. Mulherzinhas eu já falei aqui várias vezes dele, como eu falei antes, eu já falei que eu tava lendo esse livro em outro vídeo desses, de leituras, mas enfim, né, gente, não tá indo o negócio, eu tava no mesmo lugar ainda, eu nunca mais abri esse livro, por causa que, assim, realmente não tenho vontade nenhuma, né, de ler ele, tô zero vontade, mas assim, um dia eu vou voltar, ano que vem, talvez, quem sabe, e a gente vê o que acontece. Próximo livro dessa lista também é um que já apareceu várias vezes aqui no canal, que eu falei que eu ia ler, que eu prometi que ia ler, até o final do ano, e blá, 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 e assim, eu comecei a ler, então, pelo menos eu comecei a ler ele, mas acontece que eu não terminei, né, eu fiquei mais ou menos ali no meio, na meiuca do negócio, e assim, serviu para o seu propósito? Serviu, porque até, né, o seu propósito até não foi tão atingido, porque eu nem utilizei dele, né, do propósito que eu queria, mas, enfim, eu li ele, deu para o seu propósito, eu entendi ali, mais ou menos, a questão da coisa, só que acabou que eu não terminei até hoje, mas um dia eu vou terminar, como eu falei para todos esses livros aqui, um dia eu vou terminar, por causa que eles são sim bons, e eu quero mesmo ler, só que tem outras coisas passando na frente no momento. Então, esse livro em questão é 1994. Outro clássico, né, George Orwell, e enfim, né, eu queria muito ler esse livro por causa do Enem, para eu poder, talvez, usar na redação do Enem e etc, só que assim, um, eu não usei na redação do Enem, e dois, eu não preciso ler todo o livro 100% para saber sobre o que ele fala, né, para saber a lição de moral que ele te dá. Então, acabou que eu li até mais ou menos a metade, uma edição lindíssima da Antofática, que eu consegui, assim, graças àquela promoção super famosa da Amazon, de uns dois anos atrás, um ano atrás. A Amazon deu para as pessoas escolherem dois livros de graça numa seleção, né, e esse livro estava lá, e aí eu corri, fiquei lá, insisti bastante, consegui pegar esse livro, e mais um, que é Sociedade do Cansaço, que é um livro mais de teor filosófico e tal, que eu ainda não peguei ele para ler, eu li um pouquinho, mas não peguei muito, mas enfim, 1994 está aqui, eu vou ler, ele é muito bom, ele é muito lindo, mas ainda não terminei. O próximo livro dessa lista é um livro que, assim, gente, eu estou adorando, e esse livro aqui, realmente, ele não está parado, eu estou lendo ele frequentemente, todos os dias eu leio um pouquinho, mas ele está aqui pelo fato que ele está aqui, é a leitura que eu estou lendo no momento, então, assim, ele está no meio desses outros que estão encalhados, tadinhos, eles estão ali presos, né, no mesmo lugar, congelados no tempo, mas esse aqui não está, esse aqui eu estou lendo todos os dias, está sendo uma experiência muito legal, e vem surpresa com ele por aí. Esse livro, a questão é Billy Summers, do Stephen King. Estou gostando muito de ler Billy Summers, gente, muito mesmo, a leitura é, assim, a escrita é muito gostosinha, né, como a gente já conhece o King, é muito gostosinha de ler, e está sendo, assim, genial, eu estou gostando muito da história, eu estou gostando muito do Billy, assim, saber mais sobre a história pessoal dele, e saber sobre ele em si, e toda essa loucura de como ele está fazendo para cometer esse crime, por causa que ele é um atirador de aluguel, gente, ele vai ter que matar uma pessoa, e isso aí, livro dessa, né, então ele está contando aqui o que está acontecendo e tal, e como ele está armando as coisas, e, enfim, eu estou numa parte maravilhosa do livro, e eu estou gostando muito. Bom, gente, agora nós vamos para os livros que eu não tenho aqui fisicamente, mas que eu li pelo Kindle, então eles vão ficar aparecendo aqui do ladinho com a fotinho deles, e eu vou falar rapidamente sobre cada um. O primeiro livro que eu gostaria de falar aqui é um livro de uma série, que eu estou pensando em, mais fortemente, trazer um vídeo sobre essa série apresentando, por causa que eu descobri que essa série é até meio famosinha pelo meio, né, mas que eu não conhecia, assim, não tinha chegado aos meus ouvidos ainda. Esse livro é o terceiro livro da série da Irmandade da Daga Negra. Esses livros, basicamente, a Irmandade da Daga Negra conta sobre uma irmandade, né, que eles têm uma daga negra, e eles são uma irmandade de vampiros, então eles são uma irmandade que cuida da raça deles, que, né, dá um negócio da contenção para os vampiros não sumirem da face da Terra, né, então eles estão ali lutando contra os, né, os negócios ali dos carinhas do mal, que querem acabar com os vampiros, para que a raça deles não se extingue, etc. E essa série, gente, é gigantesca. Tem coisa, tipo assim, 18 livros, é uma coisa assim, são quase 20 livros nessa série, e assim, cada livro é um romance com um desses vampiros e tal, e assim, eu estou gostando bastante, viu, estou gostando bastante. Por mais que, assim, tem umas partes que é sobre o Ômega, que fala que é, tipo assim, o vilão do negócio, meio que o que está contra os vampiros, não é vilão, mas é o que está contra os vampiros, que tecnicamente é o vilão, e eu confesso que essas partes dele eu dou uma pulada, né, porque o que eu mais estou interessada nessa série de livros é o negócio do romance. Sendo bem sincera, eu quero ver o romance, eu quero ver o hot, né, eu quero ver o negócio ali acontecer. E aí, quando chegam essas partes, aí eu fico meio que pulando. Mas, enfim, esse livro está aqui por causa que eu estou bem no finalzinho dele, eu estou, tipo assim, 90%, só que eu ainda não terminei ele por causa que nos últimos dias eu estou focando muito mais no Billy Summers, e aí acabou que esse ciclo assim. Mas eu, com certeza, absoluta, vou acabar, né, até porque está 90%, e porque eu estou gostando bastante, é uma série bem fluida de ler, são livros gigantescos, mas que eu leio, assim, rapidinho, são, tipo, 400 páginas, eu leio em dois dias, assim, eu nem pisco, nem vi, mas já acabou. É basicamente isso, gente. Bom, gente, o próximo livro dessa lista é May the Best Man Win. Esse livro tem uma proposta muito interessante, muito legal, que é sobre um menino trans, né, um menino que, né, se descobre como trans, e aí ele sai, né, ele fala, gente, eu sou trans, e é isso aí, e aceita quem quiser, e quem não quiser, que se dane, não estou nem aí, não ligo. Mas o fato é que ele namorava um menino antes dele se descobrir trans, e aí eles acabaram o relacionamento, romperam o relacionamento e tal, e eles meio que ficaram essa coisa meio mal resolvida, assim, por causa que ele, o menino trans, não falou por que que terminou com o namorado dele, e aí o namorado dele ficou meio, não sabendo o que que ia acontecer, o que que estava acontecendo direito, uma coisa meio mal resolvida, e tem uma briguinha, assim, meio colegial, por causa que os dois querem uma vaga na escola, no colegial, assim, na universidade, que é um meio importante, assim, que pode te dar uma vaga pra uma universidade boa, e os dois querem isso, então ficou meio uma rivalidade, e assim, gente, eu estou nos 20% desse livro, e eu já estou pensando em abandonar, a premissa é muito legal, assim, eu achei bem interessante, a capa é super fofa também, olha a capa, é muito bonitinha, mas, enfim, eu tô achando meio parado, e eu tô achando esse negócio meio colegial, e essa coisa meio assim, e um romance onde eles já tinham terminado o relacionamento, e vão ter que voltar, e tal, eu não sei, eu acho que pode ser bem morninho pra mim, então, assim, eu tô pensando, talvez quando eu tiver mais tempo, depois, quando eu já tiver terminado as minhas prioridades, eu volte a ler ele, e tente dar uma continuada, mas, eu tô achando que eu vou abandonar, porque, não sei, ultimamente eu tô mais assim com livros, eu não tô dedicando tanto tempo assim a livros que eu acho que não vão ser tão incríveis pra mim, então eu acabo abandonando de uma vez pra não ter que ficar lendo sem parar um negócio que talvez não seja tão legal assim. E, gente, o próximo livro, é um livro que eu também já estou lendo há meses, e que, assim, eu com certeza vou ter que começar a reler ele de novo, provavelmente não vai ser esse ano, provavelmente vou ler ele só no que vem, porque, assim, eu não estou com nenhuma paciência pra ele, é The Crown of Gilded Bones. Esse livro é o terceiro livro da série de From Blood and Ash, né, de sangue e cinzas, e, assim, gente, ele é gigantesco, e ele é super complexo, porque esse universo é super complexo, e já faz bastante tempo que eu não visito esse universo, e que eu não exercito um negócio, e tem várias coisas que eu já esqueci de como é que funciona, então, assim, eu tenho preguiça de ler. Ele já começou, assim, ele já começou muito bom, ele tem um começo incrível, assim, é super frenético, assim, super cheio de ação, e coisas, traições, então, assim, começou super bem, mas depois que esfriou esse negócio da traição, eu acabei meio deixando de lado, assim, por causa que, não sei, eu não estava com muita fim, então, é tipo isso, não estava muito afim, eu estava meio com preguicinha, e tal, então, acabou que esse livro está aí até hoje, e provavelmente, não vou terminar esse ano, porque é a vida. E, bom, gente, é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, falei aqui um pouquinho sobre as minhas leituras atuais, o que eu estou lendo, o que está acontecendo, né, contando um pouquinho aqui da minha jornada, os livros que estou pensando em abandonar, os livros que estou há muito tempo lendo, que eu nem sei previsão de quando eu vou terminar, mas, enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, aqui estão as minhas redes sociais, para vocês me seguirem e me acompanhar em outras redes sociais, para acompanhar mais conteúdo meu, me conhecer mais, e é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, eu posto vídeo todas as segundas e quintas-feiras, e é isso, comenta aqui para falar se já terminou algum desses livros que eu estou lendo, se né, abandonou algum desses livros que eu estou lendo, vai saber, e é isso, vejo vocês no próximo vídeo, e tchau!